Bom, essa é a fase Crash Dash Pra quem jogou o jogo Crash 1, me lembra Das fases em que uma pedra rolava, rolante Perseguiu o Crash, essa está de volta Porém agora com mais abismos E agora o Crash apresenta uma animação mais realista Ele olha pra trás pra ver Se a pedra está próxima ou não Faz uma animação também na hora que se afasta da pedra Bom, primeiro Check Point É só seguir desviando, tomar cuidado pra não cair no buraco Ah, pulando, desviando desses raios Mais um Check Point Nunca esqueça de pegar essas caixas que ficam atrás E vamos seguir em frente Cuidar com essas minas Que elas atrapalham o Crash Não matam o Crash, mas atrapalham no caminho dele Bom, agora estamos seguros Bônus, a pedra foi embora Primeiro Cristal e o Bônus agora Bônus bem simples, tem que tomar cuidado aqui agora Pra não ser esmagado pela Pedra de Fer Que fica pulando Aqui também, pule e aperta o quadrado pra dar um giro bem na caixa de vida Agora é uma parte bem demorada Eu tinha falado isso no outro vídeo, mas é aqui que é a parte demorada Tem que pular em todas essas caixas aqui, eu pelo menos quis fazer isso, né? Pular em todas as caixas pra conseguir mais frutas Cada caixa dessas de baixo tem 10 frutas E nas de cima tem uma quantidade desconhecida No caso dessa parte aí só tem uma mesmo Em cada uma dessas caixas E só na de baixo que tem 10 Bom, terminando, ó Chegou a última caixa agora Pronto Agora só sair do bônus Mais um checkpoint Provavelmente seja o último da fase Essa é a parte bem complicada Tomar cuidado pra não se clicar na caixa Aperta o X de novo pra ele pular mais alto Essa parte é difícil Tem que girar, voltar, girar E tomar cuidado pra não ser atingido pelo raio e pela pedra É difícil Bom, chegamos ao final da fase Aperta o X de novo Listen up We are not without enemies Some of them you may even recognize Although they cannot harm you inside this Warped Room They can attack you on your way to the next one To get to the next Warped Room Use the platform that appears in the center of the room Good luck Vamos agora ao primeiro chefe do jogo Só que antes Vou retornar para Sturter Woods Pegar a jaia de Safira Para conseguir essa joia aqui nessa fase Nós vamos ter que seguir o caminho sem destruir nenhuma caixa Então para evitar que destrua alguma caixa por acidente Eu estou pulando em cima dos inimigos Só em alguns também Então percebendo que eu só estou pulando Então manda cuidado para não pular também nas caixas Aqui passa bem na beirada Nem checkpoint podemos destruir também Bom, aqui Uma parte complicada tomar cuidado para não cair bem em cima da caixa Mais um tatu foi embora Uma tartaruga Aqui pulamos em cima da caixa de 10 frutas Porque ela não destrói logo que pulamos em cima dela E aí E aí E aí E aí Abertura Abertura Até agora nós coletamos o cristal nessa fase Não tem muito o que explicar daqui pra frente Nessa fase, só que Vou dizer o que eu vou fazer agora Eu tenho, temos duas joias prateadas Pra pegar ainda Uma delas é referente A todas as caixas e a outra É referente ao tempo A que eu vou tentar Primeiro dessa vez, essa é a do tempo Não vou pegar as caixas ainda não Só tomar cuidado pra não morrer Porque caso morra Vai voltar do checkpoint E o tempo vai estar zerado Não vai aparecer o tempo na tela Olha o que eu vou fazer agora Vou entrar no bônus Saí do bônus para que acontecesse ali O tempo agora aumentou pra um minuto E 14 Agora eu tenho tempo de sobra Pra chegar ao final da fase Só que eu ainda não vou A parte secreta que eu passei agora há pouco Da joia azul Agora eu vou seguir até o final da fase Vamos ver quanto tempo que vai sobrar Pra o tempo zerar Quando eu chegar lá Faltando 37 segundos pra acabar Se eu não tivesse usado a dica Provavelmente o tempo teria acabado Vamos lá de novo agora Agora eu vou fazer o mesmo procedimento da outra vez Só que não vou me matar no bônus Pelo contrário, agora eu vou pegar todas as caixas Vou entrar na parte secreta também E depois seguir a fase Normalmente até o final Não esquecendo de caixa nenhuma pra trás Lembrando que são 74 caixas nessa fase Ufa, quase hein Não esquecendo de caixas nessa fase Bom, agora vamos na parte secreta Na fase do carnávio, hein As partes secretas nas fases desse jogo Elas sempre são mais difíceis do que o caminho normal Então, essa parte por exemplo Não é tão difícil Mas tem que tomar cuidado pra não cair na água O problema vem a seguir Aqui tranquilo Agora pular naquelas caixas na água Se errar, morreu Opa, quase acertei No checkpoint ainda bem, né Bom, agora aqui na água Estou vendo essas caixas transparentes, né Então vamos ter que seguir adiante Pois lá na frente tem uma caixa de ferro De exclamação Pronto, agora só o problema é voltar Quase isso Pronto, agora é só fazer a festa Pegar todas as caixas e pronto Essa parte aqui No momento que aperta o X Às vezes... Ih, bati no nitro Às vezes não dá certo na hora de rampar Pronto, a parte secreta já foi E umas plantas carnívoras do outro lado do cenário Bom, agora é só continuar a fase E ver se vou pegar todas as 74 caixas Pra ganhar a joia Quarenta vidas Uh, de novo Agora eu não posso bater mais Ufa Aí Tchau, tchau Pronto Menos uma fase Vamos agora Talvez o chefe Vamos ver Tchau Aqui temos agora o primeiro chefe do jogo Ele não é muito difícil derrotar não A primeira coisa que tem que fazer É se proteger Desses TNTs que ele coloca na plataforma Agora é só se proteger dos nitros E atacar Dar um giro nele Vamos repetir essa operação três vezes Porém Os espaços que o Crash precisa se proteger Vão ficando mais afunilados Só cuidado com uma coisa Nós só podemos atacar o Reaper Who Quando ele estiver Ele estiver atacado com os nitros Quando ele estiver tonto Nesse momento não Enquanto estiver com a TNT Destruir as TNTs não Agora essa parte aqui é a final Se proteja bem no meio Na parte inferior da plataforma Pronto Pronto A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, tem uma parte ali com a Que precisamos da joia vermelha Nós vamos pegar mais adiante Bom, cuidado com essa parte Descorregar aqui Fazer sempre a derrapada com R1 Ou círculo Para alcançar as caixas E o pulo no final Não aqui Marmadilha Ufa Bom Mais um checkpoint Cuidado com essas Das de gelo que caem Do teto Hum, perdi uma Life Voltei as 40 vidas anteriores Vamos lá Ufa Se fosse atingido ali Ia morrer Bom, agora o bônus Mesma dica de sempre Segura o R1 ou círculo Para agachar e X para pular Bom, continuando aqui Bom, aqui tem que tomar cuidado Senão o TNT pode explodir Com o Crash junto Tem que deslizar bem devagar Agora tem que tomar cuidado Para não cair no buraco Pronto, terminamos o bônus Vou descorregar mais um pouco Ah, essa parte pode continuar Bom, aqui não tem Nada por trás Cuidado com esses Roda-roda Que vamos chamar assim Olha o cristal ali em frente Olha o cristal ali em frente Não dá para não cair Bom, agora é só seguir em frente E a fase já está encerrada Vamos ver se eu consegui o cristal Ou a joia Desculpem Falta bastante ainda Tem uma parte secreta Tem uma parte secreta na fase E a fase já está no mistério Tem uma parte secreta Para não cair a coisa Mais eu vou fazer o cristal ali em frente E se pode mudar aala